Mais um brasileiro receberá o título de Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno, nomeação concedida pelo Papa. Dessa vez a honraria será concedida ao chanceler da Arquidiocese Militar do Brasil, José Carlos Medeiros. Outros brasileiros, como o professor Felipe Aquino e Oscar Niemeyer, também receberam o título em anos anteriores. Trabalho muito próximo do arcebispo. O Papa acreditou na apresentação que o arcebispo fez a respeito da minha pessoa e me conferiu uma comenda que dizíamos há instantes, antes de entrarmos no ar, que é rara, porque desde que instituída em 1831 pelo Papa Gregório XVI, cerca de 20 pessoas em todo o mundo somente a receberam, e agora eu. Um pequeno servo do Senhor, do coração de Maria, porque o que eu propago, desde que me entendo por gente, é a devoção à Nossa Senhora. Não escondo, pelo contrário, quando estava no serviço ativo, algumas vezes eu fui até flagrado sem a minha identidade militar, não pode dar sem a sua identidade, mas nunca fui flagrado sem o meu terço, porque eu quero o céu, eu quero ser santo.